Muito bem galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no Viola e Nada. Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou falar pra vocês a minha review final da plataforma Flashchart, certo? Pontos positivos, vamos lá. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a rapidez e agilidade. Então eu usei estratégias de break-even, usei estratégias de gain de loss, ordem na pedra, ordem na mercado e não tive problema nenhum com agilidade. Todas foram executadas no momento em que eu pedi, muita agilidade e muita estabilidade. Então isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Outro ponto positivo é o layout da plataforma, super leve. Então quem usa a Profit sabe que, pelo menos eu, de tempos em tempos eu tinha que zerar uma boa porcentagem do meu backup. Por que? Do Profit, né? No computador, porque ele puxa realmente muita informação. Essa daqui é quase uma plataforma web, digamos assim, ela é bem levinha. Então realmente estou muito feliz, não tive nenhum problema em relação a isso. Muito pelo contrário, estou bem satisfeito, certo? O ponto 3 é um pouco repeteco, mas a plataforma tem uma funcionalidade de controle de posição, de controle de ordens, como vocês estão vendo aí embaixo e também um relatório de performance aqui, certo? Que não é completo igual ao do Profit, mas uma versão para um trader iniciante e também para você rastrear um pouco de como foi o seu dia é suficiente para você pôr depois em uma planilha do Excel. Então essas são as três principais características que eu gostei bastante. O charting trading funciona, as estratégias são muito ágeis, a estabilidade é fantástica e não pesa muito no seu computador. Então é muito importante, principalmente o lado da estabilidade e as estratégias que você pode editar e colocar aqui para tirar o emocional do trade, basicamente isso, elas de fato funcionam com agilidade e segurança. mas não tive problema no decorrer da semana inteira. Então aqui acaba a minha experiência com o flash chart e esses são os principais motivos pelos quais eu gostei. Os motivos pelos quais eu não gostei são, o primeiro deles, como eu falei, quando você plota um estudo no gráfico, seja ele uma linha horizontal, seja ele uma projeção de Fibonacci, certo? A gente não tem a opção de editar eles para colocá-los na posição que a gente quer. A gente pode editar se nós queremos uma retração, uma projeção ou não, a gente pode editar, no caso da linha, a espessura e tal, mas a gente não pode editar, por exemplo, eu quero ela no 78, 810. Não, não dá. Eu tenho que ser no olho aqui mesmo e tentar acertar, ou no caso da linha aqui, a gente só pode mover ela no gráfico, a gente não tem essa opção quando a gente quer editar ela. Então, esse é um ponto negativo, porque eu utilizo muita simetria e trabalho com pontos, como eu falei para vocês, exatos. Até por isso que eu uso o gráfico do TradingView para operar junto com esse aberto, porque o TradingView ele tem, como vocês podem ver aqui, vamos ver se eu consigo mostrar algum gráfico do TradingView, ele tem aqui a ferramenta de magnetismo, modo magnético. Então, eu coloco aqui, por exemplo, o meu estudo de assimetria. Por exemplo, eu pego aqui e só quero vender quando completar a assimetria. Então, eu só ia aventando 202. Pô, é exato ali, ó, aqui não está exato. Deixa eu pôr, pum. Então, ele já cola, ele já tem um imã que já pega exato essa amplitude. Aí, eu vou caçando essa minha assimetria até me dar um trade ou não. Aqui deu, pum, beleza. Então, não preciso me preocupar em, de repente, vir aqui e editar ela. Embora o TradingView me dê a opção de colocar ou não os níveis de Fibonacci e também de deixar com que eu coloque exatamente aonde essa linha vai estar plotada, para me dar a amplitude que eu quero, certo? Isso serve para projeção, serve para linha horizontal, serve para tudo. Bem como visualização em diferentes gráficos, tá bom? Então, ó, isso é muito importante. Eu utilizo muito, como eu só utilizo isso, né? Então, é interessante. Outra coisa, o TradingView te possibilita olhar estudos que você já deixa salvo aqui, ó, alguns indicadores. E aí, para não deixar sua tela loucamente poluída, você pode tirar eles da tela, certo? Aqui, mesma coisa. Você pode tirar um e pode tirar dois, certo? Pode tirar um, pode tirar dois e pode tirar os dois de baixo aqui, por exemplo. Pronto, minha tela está limpinha. Já o Flash Chart, embora tenha aqui também, ó, a opção, eu tenho dificuldade para conseguir mexer, ó. Eu clico várias vezes e ele não exclui. Eu não consigo modificar essa média aqui, ó. Plotei uma média simples de 10 e eu não consigo modificar. Então, aqui vai mais um, mais um defeito, assim, defeito não, ponto não tão positivo para a plataforma. Então, vocês precisam colocar aqui a edição. Por favor, se possível, adicionar o modo magnético. Vai me ajudar bastante. Acho que outros trailers também. Ah, e também a opção de você poder editar os seus estudos com mais precisão. Bem como tirar os seus indicadores aqui, porque eu não uso média 99% do tempo. Só uso 1%. Então, pô, eu não preciso ficar com ela no meu gráfico aqui. E eu não consigo apagar ela. Nem de um jeito, nem de outro. Nem sei como apagar. Eu acho que eu vou ter que resetar. Ah, não tem como. Então, fica aí. Esses são os pontos, basicamente, negativos. Eu falei para vocês que eu ia mandar um e-mail para eles, né? E o e-mail está aqui, ó. Assim que eu terminar esse vídeo, eu vou estar mandando esse e-mail com o ponto 1. Nos estudos gráficos, não é possível ter exatidão na plotagem, certo? Ponto 2. Ah, outra coisa. Possibilidade de três registros de estratégia. Por exemplo, quando eu vou registrar uma estratégia aqui, a Scalp 1, eu só tenho duas opções. É, sai 70% e depois sai 30%. Eu não tenho, sai 15%, 15%, 15%, 15%, 15%. Até completar 100%. Então, pelo menos mais uma saída, mais um tipo de saída seria legal. Três tipos de saída, né? Três tipos de gain, de loss, seriam interessantes. Aí eu acho que pode ser um negócio, um diferencial. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, criação, possibilidade de três registros de diferença. E por último, a criação da ferramenta Modo Magnético, que essa é minha, né? Eu utilizo bastante, não sei se as outras pessoas aí que estão assistindo, utilizam também. Mas, basicamente, é isso. E aí eu vou colocar o link do vídeo que eu estou postando para vocês agora. E muito obrigado. De resto, eu gostei muito da plataforma. Realmente vem a calhar aí para quem não é fã do Trid. Eu não sou fã do Trid. E também, assim, mudar um pouco do Profit. Eu utilizo o Profit faz um tempo já. Vou continuar experimentando essa daqui, porque gosto de pensar que a concorrência está aumentando. E se a Flash está entrando para o mercado de grafistas, não só para tape reading, eu vou estar aí utilizando pelo menos mais uma semana, pelo menos até setembro. Que é XP, seu cliente XP, e é de graça por lá. Então, não tem porquê também eu não utilizar. Mas, confesso, atualmente eu tenho o backup aqui do TradingView, que é mais completo. Tá bom? Então, fica aqui minha review. Vou mandar um e-mail assim que eu postar esse vídeo, para que eu tenha o link. E deixo para vocês aí comentarem o que vocês acharam da plataforma e o que vocês acharam desse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.